Acabaram de me pedir aqui uma simpatia para o marido ir embora de casa. Não sei qual é o cenário dessa situação, mas você sabe, né? Tem muito homem, filha da mãe, né? Basta na mulher, gasta o dinheiro da família na zona, no jogo, a mulher não aguenta mais. Pega a fronha que ele acabou de levantar quando ele dormiu, no dia seguinte, pegue a fronha que ele dormiu e coloque num balde. Coloque junto desse balde um cunhado de cravos da Índia e um cunhado da erva Abre Caminho. Você vai pedir para o Ogum, que é São Jorge. Se quiser colocar também uma espada de São Jorge cortada em sete pedacinhos ali, junto com essa mistura na água e a fronha, aí você vai pedir para São Jorge. São Jorge, afasta essa pessoa de dentro de casa. Faz com que ele vá embora, faz com que ele deixe a gente em paz. Às vezes o homem bebeu demais, bebe demais, chega em casa quebrando tudo. A mulher, se falar para ele que vai se separar, ele é capaz de querer até bater nela. Faz isso, deixa a fronha que ele dormiu a noite toda nesse balde com essas ervas e depois deixa ali por pelo menos nove horas. Depois torce, só torce e coloca no sol, mas no lugar que bata vento. Porque são dois amixás que vai fazer com que ele se afaste ali de dentro e te deixe em paz. Ogum e Niansã. Quando colocar a fronha para secar, depois das nove horas que ficou de molho, pede e fala Ogum, querido. Afaste esse homem de dentro de casa. Niansã, bata o vento e leva ele bem distante, sem pique, sem nada. Depois que secou, você pode lavar e normalmente deixar no seu guarda-roupa ele dormir de novo. Eu sugiro que repita isso três vezes. Olha, ao final da terceira lavada, eu dou para você nove dias. Até nove dias. Para esse homem pegar o caminho da roça e te deixar em paz. Eu sou o pai Francisco Borges, jogo buzo, tarô e baralho cigano. Pessoalmente por telefone e por Skype. Telefone 0-11-3255-2005. Essa simpatia pode ser feita a primeira vez dela, tá? Depois, as três vezes, pode fazer três dias seguidos. Você pode começar numa segunda ou numa quarta. Faça três vezes seguidas, três dias seguidos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.